Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Mulher sobe no palco de Léo Santana para fazer o desafio posturado e calmo Porém ela acaba fazendo gestos obscenos Léo Santana pede para ela ser retirada Momento é filmado, circula nas redes sociais Tomando grandes repercussões Eu vou mostrar isso para vocês Mas nesse mundial conteúdo eu gostaria de mostrar uma informação Envolvendo o cantor de Axé Um dos maiores cantores de Axé Um dos maiores cantores da música banda também Luiz Caldas O que acontece rapaziada? Recentemente ele se apresentou no Fortal Que é o Carnaval Fora de Época de Fortaleza E uma cena repercutiu demais nas redes sociais Onde os fãs começaram a falar que Luiz Caldas foi desvalorizado no Fortal O que acontece? Ele estava cantando em cima do trio E poucas pessoas estavam assistindo sua apresentação Algumas pessoas começaram a criticar essa nova geração Que só ouve músicas do TikTok E outras pessoas começaram a criticar ainda mais a organização do evento Por colocar Luiz Caldas como um dos primeiros artistas a se apresentar Já que ele é um dos cantores responsáveis pela popularização dos trios elétricos Enfim, eu vou mostrar para vocês esse momento que tomou grandes repercussões Pois é rapaziada, como vocês viram aí É este vídeo que está circulando nas redes sociais E algumas pessoas começaram a falar que Luiz Caldas foi desvalorizado E você, o que é que realmente acha disso? Eu acho assim, velho, que pelo tamanho de Luiz Caldas E aquilo que ele representa para o trio elétrico Para o carnaval Músicas desse tipo Eu acho que ele deveria ser mais valorizado na questão do horário do show Eu acho que o horário dele não era para ser o primeiro E sim colocar ele ali no meio do evento Até porque iria lhe valorizar ainda mais Porque assim rapaziada, eu acho muito triste Um artista que nem Luiz Caldas Que tem uma importância gigantesca para a cultura baiana Para a cultura nordestina Ele fazer um show e ter poucas pessoas Mas enfim, essa é a minha opinião Deixe aqui embaixo o que você realmente acha E antes mesmo de eu mostrar a notícia envolvendo o Leo Santana Eu gostaria de deixar um recadinho aqui para você Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Não? Pois é, com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais E para isso acontecer é muito simples Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nesta pasta você pode escolher Quantas cotas você quiser E aqui você clica em Reservar Aqui você coloca o seu nome completo Número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no Li e Concordo E clica em Reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo aos 5 mil reais Pois é rapaziada Só lembrando a todos que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição E com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Aqueles 5 centavos que está sobrando aí Que não vai fazer falta para você É só adquirir a nossa cota Que o sorteio ocorrerá pela Federal E vai ser anunciado aqui no perfil Emerson Weasley Como falei para vocês anteriormente A outra notícia envolvendo o Leo Santana O que acontece rapaziada? Como vocês sabem ultimamente Leo Santana vem sendo o rei do marketing Eu acho isso muito interessante E agora está com a onda do posturado e calmo Onde leva as pessoas para cima do palco Para fazer aquela parte mais rápida Da música ali Estão de boa Estão de casa Posturado e calmo Sabe? E nesse último fim de semana Ele levou uma mulher para cima do palco Porém Uma cena vem chamando muita atenção O que acontece A mulher acabou fazendo gestos Obscenos ali em cima do palco E Leo Santana acabou aí Que criticou essa mulher Criticou Não, reclamou com ela ali na hora Pedindo respeito Que ele era um cara casado Essa cena chamou muita atenção Vejam Eu acho que hoje tem o meme Ei Eu estou montando o microfone Porque você já está doido É o microfone Já É o microfone Na mão Você está aí 1, 2 1, 2, 3, 4 Você está Parou 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 Aí já é falta de respeito Sou casado Respeito minhas coisas Por favor Obrigado pela participação Muito obrigado Vou chamar mais uma mulher aqui Por favor Pois é rapaziada Como vocês viram aí A mulher com falta de respeito Com Leo Santana Ele pedindo para ela parar E pegou o microfone Da mão dela Eu achei essa atitude Leo Santana muito top Na minha humilde opinião Ele está correto demais Porque se fosse ao contrário Com certeza A internet iria cair em cima E querendo cancelar Por exemplo Se fosse uma mulher Que estivesse cantando E chamasse um homem ali Da plateia Para fazer um desafio E o cara Fizesse gestos Obsceno Imagina como é Que não estaria A internet no dia de hoje Imagine só Se fosse o Anitta Ou a Luisa Sonza Que estivesse cantando Em cima do palco Chamasse um homem E o homem fazesse Algo desse tipo Com certeza O cara estaria Sendo cancelado E as pessoas Estariam pedindo Até para o cara Ser preso Estaria chamando O cara de homem Escroto e tudo mais Então assim Leo Santana Você está certíssimo Demais em ter Essa atitude Já dizia Aquele ditado A gente tem que cortar O mal pela raiz Se essa mulher Fosse em cima do palco Fizesse isso Ele aceitasse Seria a próxima A próxima A próxima E daqui uns dias Ele não iria mais Conseguir controlar Esse tipo de situação Mas e você O que é que realmente acha? Deixe aqui embaixo Nos comentários Lembrando a todos Que o link Da nossa ação digital Está aqui na descrição Com apenas 5 centavos Você pode ganhar 5 mil reais E aí E aí E aí Obrigado.